Durante o Né, cargo-chefe é a Né San Diretor Direção Nacional, no chefe do Departamento, deve serviço e ao Ministério Petróleo e Nó Minerais. A Né San Interino Dete, no Né 8º Governo, lhe fosse o Ministério Petróleo e Nó Minerais. Logo, é concurso público, o de ralo recrutamento por mérito, da estrutura cargo-chefe é a Cira e o Ministério refere. Ministro Petróleo e Nó Minerais, Vitor da Conceição Soares Ateten. Recrutamento por mérito, ba estrutura cargo-chefe é a Cira Importante, tamba durante a TINAN Sanolores em Ciaona, cargo-chefe é a Cira Nebe Halocnar e o Ministério Petróleo e Nó Minerais. Lhe fosse o concurso, mas bebe nomeação de... Ateten, quando o candidato, ou os candidatos, Cira Nebe assumem o cargo, mas bebe, lá mais o concurso público, não é, os méritos. Mérito, tem que mais o concurso, tem que prensa, requisitos básicos, não é, e também a lei e a função pública impõem. Agora, Cira Nebe e Iha, não é, o nomeação política, nomeação por interino, portanto, nomeação temporária. Temporária durante 20 anos, não é, e está considerando mérito, lá os méritos, não é, lá os méritos. Há mérito, mas que dá ruim, agora no processo atorralo. Diretora Nacional Força Trabalho, Comissão Função Pública, Anitta Tavares Ribeiro de Jesus Ateten, Ministério Petróleo e Nó Minerais, entrega o documento candidatura Cira, da Comissão Função Pública, rodear o processo seleção por mérito, da cargo-chefe é a direção união. Estamos documentos, não é, sim, o ministério, então, organizamos o ministério, entrega a Comissão Função Pública, a dona Né, a minha velha, continua o processo, registro e sistema, rodei, continuação, vai ir ao painel do júri Cira Haló. Depois de Haló seleção de documentos, ainda é o painel do júri Cira Iha, tem o calendário, tem processos na beca Iha, Iha, a minha determinação do tempo, também é concurso público, nem é for mínimo 10 a 15 dias, para atornar a publicação. Onde for tempo, eu acho que é recurso, caro que é a seleção, avaliação para os documentos, nem é candidato, para o haló recurso, também é a minha determinação do tempo. O candidato nebe compete, e é concurso público, Ministério Petróleo e Minerais, com a recrutamento por mérito, da estrutura, cargo-chefeia, Hamutuk, Atos Ida, Ruanulo, Resim Lima. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, GMN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.